Gente, olha como é que é fácil, tá? Ralar esse sabão, tô ralando pra vocês verem. Eu vou ralar duas barras dele, tá? Como eu disse, ele ainda não está totalmente seco. Mas eu tô fazendo questões pra mostrar pra vocês. Se tornou até mais fácil, por ele ainda não estar totalmente seco. Tá? Então eu vou fazer o sabão aqui, o sabão líquido. Então eu vou colocar 400 gramas desse sabão. Pra derreter em um litro d'água, tá bom? Já volto com vocês. Já, já. Ó, outra barrinha aqui, tá? Vou ser repetitiva. Ele ainda não está totalmente seco. Vocês têm que deixar ele secar. É porque eu quero fazer a sequência logo. Agora eu vou levar ao fogo, tá, gente? Com um litro d'água pra derreter, ok? Já volto. Pra fazer isso tudo agora, sério? Por favor. Gente, já derreti. Vou voltar aqui a bacia, onde estava. Ó, ficou uma coisa muito bonita. Tá, eu derreti direto na panela. Não botei, deixei... Não trouxe água pra derreter aqui na bacia, porque ia demorar muito. E como vocês veem, o espaço não vai ser suficiente. Não vai dar... Vou ter que botar em outro... Em outra bacia maior. Ó, se a gente quisesse transformar em pedra novamente aqui, assim seria. Então, seria a hora de botar numa forma bonitinha, né? É que a outra forma fez ele ficar feio. E também quero mostrar a vocês... O restante das barras. Porque eu botei... Né? Uma parte das barras. Mas a outra ficou aqui, ó. Tá? Botei metade. E a outra metade ficou ali. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó. Tá? Eu usei metade da barra. Ralei. Derreti. Tá? Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Eu não vou acrescentar aqui não, porque minha bacia é pequena. E nem posso demorar muito, por quê? Olha só como é que... Está. Entendeu? Ficou bem, bem, bem grosso mesmo. Tem só um litro de água com duas barras dessa aqui. Tá bom? Então, agora nós vamos preparar outro. Eu vou colocar aqui agora. Tá? Aqui dentro dessa bacia. E já volto. Eu vou preparar aqui a câmera pra poder gravar. A gente vai despejar aqui cinco litros de água morna, tá? Não precisa nem mais falar sobre a minha água, porque vocês já conhecem a história, né? Porque ela é amarela. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma mistura agora. Eu vou colocar... Um detergente, tá? De quinhão, semielio. Só que ele tem... Contém glicerina, cristal. Nessa... Nesses cinco litros de água aqui... Não tá fervendo, não, tá, gente? Só morno. Só morneio, tá? Eu poderia fazer a salmoura. Quer dizer, na verdade, eu quero fazer a salmoura, né? Mas vocês sabem que eu tenho tanto medo das coisas talharem. Mas mesmo assim, vamos ver como é que fica. Então, eu botei aqui... Meio de detergente, poderia ter colocado de coco. Eu queria umas aqui, onde eu moro, é roça. É muito difícil de ter as coisas que a gente quer, tá? Vou acrescentar agora o sabão derretido. Se eu deixasse ele muito tempo parado ali, ele voltaria a ficar pedra. Então, pasta, como vocês podem ver, né? Gente, o importante... Eu tô colocando aqui, tô colocando direto. Mas é muito importante, se vocês tiverem uma ajudante... Ou irem colocando... Irem pausando pra não... Porque o segredo é mexer, 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 mexer. Mexer de forma que não sabe. Porque química é isso, é mistura. Mas, fala assim, aqui é química, sabão. É, gente, tudo aqui é feito com química, tá? Então, aqui, vamos tentar aproveitar tudo e não perder nada. Porém, não dá. O tempo é curto. Não quero demorar o vídeo. Então, aqui, ó... Nós estamos criando... Um sabão. Ó, a espuma, a gente não precisa nem... Questionar. Não botei lá o rio dessa vez, tá? Então, vamos lá. Eu posso fazer essa almora, gente, aqui dentro mesmo, tá? A gente vai até aproveitar o sabão. Porque, na verdade, eu deveria colocar, né? Então, eu vou colocar, ó... 200 gramas de sal. Estou colocando aqui dentro, tá? Ó, com um litro de água, ó... Filtrada, tá branquinha essa. Essa aqui é filtrada, pra não dar nenhum problema. E vou mexer bastante. Até dissolver. Pra gente não perder os pedaços de sabão. Eu tô fazendo aqui dentro. E vou colocar, também, aqui dentro, logo... 200 gramas de sabão em pó. A marca pode ser da sua preferência, tá? Que você tiver... O meu não é daquele que eu... Falei que eu botei no outro, não. Do mais caro, não. Juro que agora eu queria ser... Juro não, perdão. Queria ser um polvo. Pra ter várias... Né? Não ia falar pata, né? Mas... Pra poder mexer tudo de uma vez só. Porque eu vou te contar, gente. É muito difícil. Agora eu vou colocar 50 gramas de bicarbonato de sódio, ó. E estarei mexendo. E vou derramar... Tudo isso... Vou tentar fazer espalhar, gente. Mais, sozinho. Um pouquinho de... Não consegui dissolver o sabão em pó todo. Então, eu vou dissolvendo aqui. Quem quiser fazer na batedeira, faz. Essa água que eu tô aqui, ela não está quente, tá? Que eu fiz essa almoura, que eu fiz com água quente. E essa que eu tô mexendo, que eu juntei aqui o sabão também, não está quente. Eu só almornei. Só pra que eu olhe a friagem, porque a minha que vem do poço, é muito gelada. Pra vocês observarem, já tá engrossando bastante. Ao mesmo tempo que eu digo que tem que colocar devagar, eu não posso esperar muito. Porque aqui o... O clima é muito... Vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Tropical? Não, olha só, gente. Como é que tá grossinho. Olha como é que tá a espessura desse sabão. Eu vou tentar acelerar um pouquinho. E agora, gente, nós vamos deixar descansar. Nós já misturamos. Tá? Tem que esperar esfriar. Aqui já é tarde da noite. 10 e 5. Quer dizer, eu queria esperar umas 4 horas. Então, vai dar umas 2 horas da manhã. Se eu conseguir levantar esse horário, aí sim. Mas se não, não tem problema nenhum. Eu amanhã cedo. Tá? Vou só mostrar aqui a espessura a vocês, como é que ele está. Aqui, eu tô com vontade de acrescentar uma pedrinha de anil. Porque ele ficou um azulzinho, assim, tão clarinho, né? Eu não vou botar corante, não. Eu quero botar o anil. Porque como ele é pra lavar roupa, eu fiz especificamente pra isso, tá, gente? Pra lavar roupa. Então, amanhã, quando eu for... Com certeza, a gente vai precisar acrescentar mais água. Aí, a gente acrescenta uma pedrinha de anil. Tá? Eu vou deixar aqui separado. Ó. E alguma coisa que não tenha ainda se dissolvido, vai se dissolver. Porque a água tá morna. Né? O sabão tava fervendo. Com a água morna. Só botei esse um litrozinho da salmoura fria, tá? Então, aqui, gente, tem um litro, porque eu derreti o sabão. As 400 gramas, com as duas barras. Mais cinco litros de água morna. E mais um litro da salmoura. Então, são sete. Com mais... 500 ml de detergente que a gente colocou. Tá? Então, tem sete litros e meio. Amanhã, a gente vai decidir o que vai fazer. Se vai colocar mais, muito mais, ou não. Bom, certamente, o primeiro que eu colocar amanhã, deve ser com água quente, tá? Então, vamos deixar agora o nosso sabão descansar. E amanhã a gente volta. Tá certo assim? Boa noite pra vocês. Olá, gente. Bom dia. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, como é que ficou, após o descanso, o nosso sabão líquido. Tá? Bem gelatinoso. A cor deles, vocês estão vendo que a cor, ela não tá tão viva. Eu quero avivar. Então, pra avivar a cor, eu vou colocar que já tava até... tinha esquecido, já tava até quebrando. Tive uma quebradinha antes. Vou botar duas pedrinhas de anil pra cor ficar mais viva, tá? E, além disso, o anil, ele ajuda na cor, a cor ficar mais viva, né? Das roupas coloridas. Antigamente, ele servia só pra tingir. Depois, ele se tornou sintético. E passou também a ajudar a clarear ou branquear a roupa, tá? Eu costumo, assim, dissolver. Então, eu coloquei duas pedrinhas. Eu optei em colocar duas pedrinhas. Se você quiser colocar só uma, você pode colocar. Vou colocar aqui de 100 a 150 ml de água fervente. E vou acrescentar o resultado da água e vai acabar já a nossa receita, tá? E vou buscar água no fogo e volto. Gente, nós temos aqui um total de 7,5 litros de água, tá? Eu vou acrescentar água agora, um pouquinho só. Acredito que aqui devo ter uns 750 ml de água fervente. Só mesmo pra ela... Essa massa que criou, né? Dissolver. Tô pensando em bater com a batedeira, não com o mixer. Por eu não poder fazer muita força, mas... Queria fazer tudo no natural, mas... Que acredito eu que até devo. Porque o segredo disso aqui, gente, é mexer bem mesmo. Bem. Ó, tá vendo? Já tá se desfazendo. Só ir acrescentando agora a quantidade de água. Tá? O anil já tá ali. Vou deixar pra acrescentar o anil já no finalzinho. Porque se for necessário acrescentar algum... Mais bicarbonato. Se calma, você coloque mais água. Se ficou babento, a gente já sabe o que pode colocar. Amido de milho. Tá bom? Não esqueça que isso aqui é uma sequência. E aquela outra metade do sabão, eu vou fazer o amaciante dele. Tá? Então, vamos lá. Eu vou acrescentar o restante da água. Tá? E vou bater com a batedeira. A gente vai acrescentar a água. Devagar, tá? Batei um doce e meio aí. E vou bater com a batedeira. Olha, gente. Como está o nosso sabão. Tá vendo? Bem grosso. Bem grosso. Bem grosso mesmo. Não ficou babento não, tá? Não gosto dessa palavra, babento. Mas... Tem que falar, né? Não ficou ligado. Se eu falar que não ficou ligado, vai falar que eu estou falando gíria. Então, gente. Estou acrescentando agora o anil, tá? As duas pedrinhas de anil. Somente para avivar a cor. E lógico que o anil também ajuda a clarear. Ou branquear a nossa roupa. E fixar as cores nas roupas de cor. Tá? Então, agora já facilitou. Já está dando para eu mexer, ó. Depois que eu bati com a batedeira. Já melhorou. Só para a cor ficar um pouquinho mais forte. Tá? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água aqui pelo cantinho. Mas vocês estão vendo. Então, agora aqui a gente só tem 10 litros e meio. Porque eu botei 3 litros de água. Tá? Eu separei aquela parte. Eu posso afirmar a vocês. Porque como eu botei aquela aquecida. Então, são 11 litros que tem. Mas a gente pode engarrafar. Aí aqui, se você quiser, você pode peneirar. Se achar melhor. Ou bater mais. Como eu disse, eu não estou podendo bater muito. Vocês sabem. Mas o nosso sabão está caprichado. Então, isso aqui é tudo com base naquele outro sabão. Em pedra ou em barro que nós fizemos. E dele também, da outra parte, eu vou fazer agora o amaciante. Que eu já tenho até pronto. Porque eu já fiz. Mas eu vou fazer outro para vocês. Que eu estou usando já na minha roupa. Ficou uma coisa linda. Então, eu vou mostrar agora a vocês. Tá? Como é que ficou. Sabendo que tem que bater um pouquinho mais. Tá? Olha só. A qualidade. Porque tem gente que gosta de ver espuma. Se ele está espesso. Ou se ele está grosso. Na linguagem mais comum, né? Não tão técnica. Então, o nosso sabão. Ó. A gente colocou a Nil, a Vivo. Além de ter vivado a cor. Na hora de lavar a nossa roupa. Vai melhorar. Então, aqui, gente. Com certeza. Deu de 10 a 12 litros. Eu vou engarrafar para vocês. Eu vou pegar uma garrafinha ali. E já, já volto. Gente. Vou sem espaço aqui. Que eu estou fazendo um monte de receitas juntos. Mas, olha. Só para vocês verem. Olha. Olha. Não foi preciso peneirar nada. E, outra coisa. Ele, com certeza, não enche tudo. Vai engrossar ainda mais. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Vou levantar um pouquinho. Para vocês verem. Eu vou deixar assim. Porque ele está muito bom. Vou devolver para vocês poderem ver a consistência. Que não está babendo. Ele está espesso. Está grosso. Aqui, a minha bacia, ela cabe 16 litros. E está quase cheia. Acredito que faltam só uns 4 litros ou mais. Então, se você quiser, você pode acrescentar, tá? Porque o sabão ainda assim vai ficar de qualidade. E a gente colocou bastante coisa boa aqui. Tá? Eu vou botar na descrição. Tudo. Ó. Então, ele vai engrossar ainda mais. A gente sabe que engrossa. Se vocês quiserem colocar mais água. Mas eu aconselho botar água morna. Olha como é que ficou a garrafa. Tá bom assim? Então, tá aqui. Tá? O nosso sabão. A gente termina aqui. Um bom dia para vocês. Deus abençoe vocês. Tá? Eu vou deixar um versículo. Que eu gosto. Que é o versículo da minha conversão. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Tá bom? Salmos 37, verso 5. Que só ele, gente. Só ele mesmo por nós. Só ele. Tá? E a gente fica com essa imagem linda. Do nosso sabão. Ó. Tô fazendo especialmente para você. Não quer que fale o nome. Tem gente que tem vergonha. Não gosta que fale o nome, né? Mas então eu vou deixar um beijinho para a Dona Iracê. Para a Thalita. Para a Rosângela. Para a Ana Cristina. Para a Zezé do canal. Né? Que é Maria José. Confia no Senhor Jesus, Maria José. Tá bom? Para a Dorian. Para a Silmara. Para a Rose. Para você que eu não citei o seu nome. Tá? Para você que tá fazendo aniversário hoje. Meus parabéns. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela atenção que vocês têm dado aqui ao canal. Tá? E fiquem com Deus. Um beijinho bem estalado. Bem assim, ó. Bem gostoso. Tchau. 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 Tchau.